Olá, bem-vindo ao canal, olha, olha, não te esqueças de dar um like e subscrever o canal, faz-me um favor, partilha este vídeo e assista-te ao fim, eu ficarei muito grato, obrigado, vocês estão muito, muito, mesmo mesmo muito top, divirtam-se e fiquem com o vídeo, ui! Boas e aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do Manuel, Manuel é o cara, é muito novo, faz aqui um jogo de porrada que vocês vão gostar, se não se esqueçam de dar um likezinho no vídeo e ver o vídeo até ao fim, beijinhos que o Manuel merece, né? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Oi, oi, tá alguém desse lado? Oi, oi, olá, hum, hum, tá a ver o vídeo? Se estás a ver o vídeo, não se esqueças de meter um likezinho, muito obrigado sim, podes comentar, vai achar de saber o que estás a ver, ok? Beijinho, beijinho, abraço, abraço, fica com o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Manoel, você joga mal pra caneco, hein? Você tem que jogar melhor. Só ninguém vai ver a sua gameplay. Você é burro, né? Você é burro. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí